E aí, cabalho devagarzinho, o que vocês não tem que fazer? Tá vendo esse vídeo? Esse aí. Hoje eu vou mostrar como soltou uma casa bem assaltada. Então, vamos lá! Paisagem, o que é isso? Apenas, o que é isso? Puxa. E o barulho é isso. Vai. Não é nada não. Apenas, o que é isso? Puxa. 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 Fica no chão, cara. Fica no chão. Fica no chão. O que é que você tem para passar aí? Eu vou te matar assim, irmão. Pode matar, mas aí. Não, mas tu leva tudo, mas não me mata com você. Fica no chão aí, cara. Fica no chão aí. Fica no chão aí. Fica no chão aí, seu bota. Levante agora. Levante. Levante. Fica aí. Mas como assim? Fica aí, cara. Fica aí, fica aí. Fica no chão. Fica no chão. Fica no chão. Tá tirando, porra? Não. Tá tirando? Pode levar tudo, mas não leva nada. O que que você tem? É a casa. Mano, tô louca, rapaz. Vamos usar um massage, mano. É a casa. É a casa. Já não vai levar a terra. Puxa. E janelas também pode levar. Esse é o outro, pai. Não. Esse é o outro. 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 Fica aí. Fica aí. Gente. Eu não tenho nada. Fica aí. Esse vídeo aqui vai pro YouTube. Vai pro YouTube. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Fica aí do YouTube. Tô sendo assaltado. Mas... Cara, quem me deve... Quer perguntar o que que eu tenho? Eu já falei. Eu tenho uma casa, velho. Agora o cara que me assaltar não quer a casa pra ele. Ele tem a moradia. É o clima. Não precisa, cara. Eu não tô de brincadeira com você não. Eu tô negado. Muita graça, hein. Então você fica aí. Fica suave. Fica suave. Fica suave. Fica suave. Fica suave. Suave. Não tem suave. 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 Mano, você vai tirar a ação, né? Não. Você vai tirar a ação? Eu não tô de dilatição. Porque tem um problema nos ouvidos. Eu escuto tudo errado, entendeu? Não tô de dilatição. Suave. Suave. de dentro de dentro de cima também, porque eu tenho sol. Fica suave. Oi, cara. Vai pro chão. Vai pro chão. Vai pro chão. Se eu tivesse esse espírito, o que tinha que ser o chão? Esse aqui. Olha aqui. Já fiz um furo aqui nas seses. Daqui eu não faço nada. Não, você tá um parqueiro caro, mano. Parqueiro caro. Eu vi um furo. Então, mano. Mano, ó, você chega lá e você posta aquele vídeo lá. Tá bom, carmelho? Aí você fica lá, porque eu tenho um jeito disso. Você vai postar aquele vídeo lá, ou senão você vai morrer. Paulo. Paulo. Esse cara é louco. Paulo. Esse é o vídeo de hoje, galera. Se gostou, deixa o like e se inscreve no canal para o YouTube. Então, é isso mesmo. Valeu, galera. Se gostou, deixa o like e se inscreve no canal.